Oi, oi, baunilhas, tudo bem com vocês? Então, bom, gente, como vocês viram aí no título Hoje eu vou fazer um Arrume-se Comigo para balada No caso, gente, no vídeo de hoje vai ser Arrume-se Comigo, Mastrolagem Vai ter tudo nesse vídeo E eu sei que vocês gostam de vídeo assim Então já vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal E ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade E nesse vídeo eu irei ter uma cúmplice, gente Oi, baunilhas, amãezinha Gente, vocês nunca veem ela aqui no canal, eu sei Pra quem não conhece, o nome dela é Amanda Prazer, prazer Enfim, gente, hoje vamos estar lá no nosso pai Fazendo o seguinte, a seguinte coisa A gente vai se arrumar, fazer o cabelo, fazer maquiagem Vai colocar roupa, e a gente vai descer E vai falar assim que a gente tá saindo, entendeu? E ele não vai entender nada, primeiro que a gente não falou nada com ele Segundo que é pandemia e terceiro que é balada Ele vai brincar com tudo E vai ser muito legal ele me dando esporro Quer dizer, legal pra vocês, né? Porque pra mim vai ser triste Vai ser engraçado, porque a gente não vai estar saindo de verdade Mas vai ser triste o esporro que eu vou ver Enfim, se vocês já gostaram, gente A gente já vai deixar no like, porque o esporro que eu vou tomar Vai ficar pra essa vida e pra próxima Entendeu? Então, por favor Por favor, não se esqueçam do like Vamos lá, começar a se arrumar A mandinha vai secar o cabelo ainda, amiga? Tô, vou secar o cabelo Eu não, meu cabelo já tá seco Vou começar pra enchar ele Depois eu vou fazer uma maquiagem Vou colocar a roupa E a gente vai postar todo o passo a passo pra vocês Derruma-se comigo Tá bem? Não é isso? Bora pro cabelinho Ó, desse lado tá caótico Mas eu juro que o cabelo tá ficando bonito A Amanda tá fazendo meu cabelo Como sempre, né? E depois ainda vou ter que fazer o meu Porque o dela, ela já secou Aí agora ela vai ter que preenchar Só que não tem outra prancha Aí ela, como a gente usa a mesma prancha Ela tá fazendo meu cabelo Bem assim A Amanda sempre faz meu cabelo, gente Ela é uma boa amiga Só que a Amanda parece rapunzel Tem cabelo pra caraca Não dá pra fazer Meu bracinho é de grilo Três mechas dela que eu preenchei Eu perdi minha mão Aham, aham, aham É sério? Aham Olha lá, tamanho do cabelo dela Não dá Aí quando eu finalizar meu cabelo Eu mostro pra vocês Gente, então Terminei meu cabelo A Amanda já tá fazendo dela, né amiga? Sim Cadê? Vem pra cá A Amanda já tá fazendo dela Aí olha só como é que ficou Tá vendo? Tá muito bonitinho E eu vou fazer Minha maquiagem agora Não vou fazer uma maquiagem tipo Uh Vou fazer minha pele E vou tacar um delineado Tipo só Vou ter menos trabalho na sobrancelha hoje Graças a Deus Porque eu sempre dou trabalho Pra ir preencher ela Mas ela tá feitinha Aí eu vou fazer minha pele Vou começar fazendo minha pele Depois eu vou fazer o delineado E acabou Eu vou passar um blush Tá ótimo Aí eu vou botar um vestidinho E vou com um tênis mesmo Porque se eu colocar tipo saldo Com um coisinho pra ver Desconfiar Porque eu nunca saio de saldo Então eu vou ser bem convincente Vou colocar um tênisinho básico Igual eu iria mesmo E um vestidinho Eu vou pegar um vestidinho brilhoso Bem bonito Entendeu? Aí vamos lá começar a maquiagem Vou mostrar pra vocês Vou fazer nesse meu espelhozinho aqui Porque a gata aqui de vocês Tá míope, né? Eu tenho que fazer com coisas Que sejam de perto Gente, então Olha só Passei corretivo na minha olheira Em algumas espinhas Já delimitei a sobrancelha E agora, gente Eu vou passar a base Aí olha só Eu tô usando essa base aqui Que ela é da Ruby Rose Que eu acho que ela tem uma cobertura muito boa Eu boto só um pouquinho Só um pouquinho mesmo Aí eu vou olhar pra cá agora Porque é o espelho, tá gente? Que eu tô usando Além dela ter um cheiro muito bom Olha isso Dá pra ter uma noção Tipo, na câmera Porque a cobertura dela É surreal Tipo, surreal Eu gosto muito dessa base Aí eu tô usando ela ultimamente Aí ela alterna Às vezes eu uso ela Pra quando eu quero tirar uma foto em casa Assim, alguma coisa assim Alguma coisa assim Eu uso ela Porque eu sinto que minha pele Acaba ficando, sei lá Mais oleosa Depois que eu uso Não sei explicar Mas no dia a dia Quando eu quero sair mesmo Eu uso a da Boca Rosa Boca Rosa? Ou a da Mari Maria que eu uso? Isso, Mari Maria Eu sempre confundo Porque minha mãe usa da Boca Rosa E eu uso do Mari Maria Eu confundo Ó Aí eu vou finalizar minha pele Gente, fazendo a base Aí depois eu vou iluminar Debaixo do olho E debaixo da sobrancelha E acabou Logo depois que eu acabar E finalizar a pele Eu vou fazer o delineado Que pra mim é a parte mais difícil E a parte que não dá pra fazer É o passo a passo E a Amanda segue na luta Do cabelo dela, né amiga? Sim Segue na luta Minha cara tá até parecendo branca Mas não tá tão branca Eu juro pra vocês E eu coloquei a minha tiarinha Que eu tinha esquecido de colocar Aí agora ó Finalizei a minha pele Ela tá finalizada a rima Vou começar a passar o delineador Você sabe o delineador que eu uso já Que é esse aqui ó É necessário ainda de viagem Por quê gente? Porque eu viajei Aí deu intervalo de uma semana e pouco E a gente já de novo Aí eu não ia desfazer Aí desde que a gente chegou Eu também não desfiz Porque em breve Vou gravar de novo E eu não quero desfazer Aí olha só Eu uso esse aqui Olha Da Estabilo Preto Ele é muito bom E eu só consigo fazer o delineado com ele E é com ele mesmo que eu vou fazer Só que se eu fizer Na frente das câmeras Eu vou ficar nervosa Então eu volto Quando meu delineado Estiver bem bonito E pronto Finalizei Gente Meio teu foco Finalizei Gente olha Gostaram do meu delineado? Eu fiz o mais parecido possível Hoje eu tenho uma corso Pra conseguir fazer o delineado Entendeu? Olha o iluminador E agora falta o batom Que eu vou passar Esse aqui da boca rosa E Eu vou escolher minha roupa Junto com a de vocês Junto com a de vocês Junto com vocês Amanda Ainda está na saga do cabelo? Sim gente Vocês acreditando ou não Amanda ainda está na saga do cabelo Vou mostrar pra vocês O meu doido na penteadeira Só tem uma tomada na penteadeira Ela tá aqui Eu tô morrendo de calor E não tem mais bracinho Gente Tá brincando Sim Mas olha só como tá esse lado Gente Tá lindo Pega a loira Aí Agora O que que eu vou fazer? Eu vou passar o meu batom Pra finalizar A make de vez Porque olha como é que tá Tá lindo Aí eu vou colocar a roupinha Os acessórios O tênis Vou esperar Amanda se aprontar Pra gente poder fazer a trulagem Finalizei com o batom Eu misturei Na verdade Da boca rosa Eu misturei com O vinho Lá Eu achei que tinha ficado muito laranja Aí eu coloquei um vinhozinho Gostou muito do meu make? Gostei Tá lindo demais Prontinha Né? Pra sair Mal sabem Que na vida real Por trás do vídeo A gente vai fazer o que? Uma trulagem Não Além da trulagem A gente vai fazer o que? Tirar foto Só É o máximo que a gente vai fazer com essa maquiagem O máximo Agora eu vou pegar minha roupinha aqui E mostrar pra vocês Como é que fica Alguém finalizou o cabelo É isso Brasil Meu Deus É isso Vai vira Meu Deus Vira Olha gente Calma aí Vira Ai não tá no... É que eu queria que fosse na luz Pra fazer aquele negócio Que os caras fazem Assim de luz É Não sei Tá vendo O carinha do tiktok Faz isso Gente Olha A mandinha tá terminando de se maquiar Olha o delineado dela Para com isso A mandinha vai terminar Tá passando batomzinho Ela vai colocar a roupinha dela Também mostro pra vocês Acabou que eu não postei o passo a passo Da maquiagem da mandinha Basicamente é uma coisa que a sua Ela fez a pele Tipo básico Fez o delineado A gente não fez nada demais no olho Só o delineado mesmo Né amiga? Foi basicamente a mesma coisa que você E ela tá passando batom agora É diferente do meu Mas é basicamente a mesma coisa A minha é só delineada amiga Foi muito bom De verdade Olha gente A mandinha tá pronta Olha a maquiagem dela O cabelinho dela A roupinha Ela colocou essa saia Esse crapedezinho de glitter E acessórios A argola E o cocolarzinho de cruz O meu que é simples e básico E gente O que vocês acharam? Deixem nos comentários Achei convincente E linda Achei convincente E linda Ah o meu look Vai Amanda Gente você vai ter que mostrar O meu look agora Porque eu não mostrei Tá vai O meu vestido Apesar de que vocês já viram Quem me acompanha no Instagram Já viu o meu vestido Então Vai ó Meu Deus O meu argola Ui Ah é E a gente não usa essa argola Com tarraxa A gente tem que ver Quando a gente sai Não Quando sai Eu sempre uso tarraxa Só que quando Da outra vez Eu perdi tarraxa de uma orelha só Por isso que só caia da direita Ah entendi Só que em casa não Vou colocar Vai Aí enfim Dá uma voltinha Dá uma voltinha Ui Vai Enfim Aí agora A gente vai fazer o que A gente vai descer Como se a gente estivesse saindo mesmo Pegar a mão A Amanda vai pegar a bolsinha Porque eu não vou sair de bolsinha Eu não quero sair de bolsinha Aí a gente vai colocar o tênis E vai tipo assim Descer Como se a gente estivesse saindo mesmo Aí eu vou estar tipo filmando Como se eu estivesse vlogando O meu pai não vai entender nada Gente Não vai entender nada E essa vai ser a parte mais legal A parte que ele não vai entender Vai ser a parte mais legal Ah enfim Eu vou colocar qualquer tênis Eu vou colocar uma reforça Sei lá Um jipion Eu vou colocar o jipion Que é mais fácil de calçar Eu vou colocar qualquer tênis Enfim Tudo combina com isso aqui Ah e é isso gente Meus acessórios são os mesmos da Amanda O O cordãozinho Argola Relógio Anel Isso Gente Fala isso gente Não é linda Fala Todo mundo fala que não existe melhores amigas Que são lindas duas Desconheço Muito obrigada Gente A gente está aqui na saleta Por isso que a gente está falando um pouco baixinho O meu pai Ele está na sala Que a gente escutou Ele E a minha Eu acho que ele está dormindo Porque eu ouvi ele rogando E a minha mãe Ela está no quarto com geminhos Entendeu? Olha só Aí a gente vai descer Tipo assim Desse falando Conversando Tipo assim como se eu estivesse gravando Entendeu? Em barca Logo a gente está saindo E é isso Eu estou nervosa Porque se ele brigar comigo É culpa de vocês Que pera E para eu trolar ele sempre Enfim gente Olha só A gente está pronta já Estamos indo Estamos indo Peguei tudo Peguei celular Identidade Separei tudo já E é isso Aí O que a gente vai fazer? Assim que a gente chegar lá Eu tento mostrar para vocês Eu não sei se eu vou conseguir Por conta do barulho também Por conta do barulho da festa e tal Não sei se eu vou conseguir Porque vai estar uma barulheira lá Eu e a mão da gente Eu estou pensando nem em levar a câmera Eu vou levar só o celular mesmo Que eu já ia levar Para tentar filmar lá Porque Como a barulheira vai ser muito grande Vai ser muito tumulto E também escuro Não sei se eu vou dar para a gente ouvir Não sei Aí eu vou levar o celular Qualquer coisa Eu coloco uma lanterna Um flash Algo assim Algo assim É isso gente Estou saindo pai Beijo Tio Pai estou saindo tá Beijo pai Beijo Tchau tio Tchau tia Estou dizendo tchau pai Só Tchau do que Estou dormindo Não queria te atrapalhar Por que a gente vai sair Eu e a Amanda Sai o que? Sai pra onde? Por favor Ué tu está gravando o vlog A gente gravou a ronda comigo Pra que? Ué porque a gente vai sair Pra balada Tá maluca? Olha a hora que é Meia noite e meia Já toca pra Propor de lugar nenhum Ah tá cedo ainda Começar a meia noite Acabar só as cinco Tu falou que eu tomo mais o briso Ela desce o pé Sabe nada Pai de qualquer forma eu gravei todo o vlog aqui Eu estou indo Tá indo nada Pode tirar a roupa Vou tirar a roupa Olha só Primeiramente Primeira coisa Você não falou Você falou alguma coisa com teu pai amando sobre isso? Não Eu achei que você tinha falado amigo Foi pra você falar Jasmine nem cansar Pode tirar a roupa Tá de sacanagem Tira a roupa pai Para de sacanagem Olha só Vou ter que parar de gravar o vlog agora Porque você estragou tudo Não Por que? Você estragou tudo Por que? Estraguei nada Jasmine Amor de Deus Para de palhaçada Para de sacanear Eu fiz um vlog todo bonitinho Me arrumando e tudo mais E na hora que sai Você não vai deixar Vou botar essa emprecada pelo meu pai Você gravou um rumo comigo Você não falou nada Que ia sair Para de graça Você acha que ia te gravar um rumo comigo Pra fazer o que? Pra ficar lá em casa? E você acha que vocês vão pra onde? Antes É uma balada que tem ali É uma balada que tem ali Vai acabar só em 5 Gente, vocês estão vendo Que ele não deixa eu ir Tu tá de sacanagem Só pode Vai lá falar com a tua mãe Vou ligar pro Alex Pra saber que tá sabendo disso Pai, para, tá Vou até parar de gravar agora Para com isso Para Sério, sério mesmo Parou, parou Tá, já encerrei o vídeo Então vai lá Vai lá encerrar o vídeo Não, pai Olha só, é injusto Me arrumei tudo pra quê? Vai sair não Tua identidade tá aqui Tu não vai sair em lugar nenhum É, não Mas eu peguei a falsa Só pode entrar com maior de 18 Não entendi Ai, meu Deus do céu Vinho Pode parar, vai Pode subir Pode tirar a roupa Ué, pai Não entendi isso Para de graça Pai, mas isso tá tão bonito Vou falar Como ela tá sabendo disso Cadê tá sabendo, pai? Volta aqui, pai Não tá sabendo nada, não Tá sabendo de alguma coisa? Que a gente tá sabendo de alguma coisa A gente vai falar de novo Deixa eu pegar a falar com a minha mãe Eu vou ter uma desculpa Pai, as irmãs até acordaram Pai, mas a gente tá saindo já Olha como eu tô arrumada As irmãs até acordaram já, Edmin Para de graça Eu tô arrumada já Eu tô comendo de volta, tio Toma falou que não sabe de nada disso Pai, só pra eu ir Depois eu volto um pouquinho Não Ah não, pai Para de graça, Edmin Boa Por que não, cara? Quer a balada? Vai ali embaixo no condomínio Tira uma foto e volta Vai lá Mudou muita coisa, né, tio? Caraca, a gente se arrumou toda Você arrumou pra gravar o vídeo Não foi pra sair Ah, tô muito mal Eu agora vou ter que explodir todo o vlog, né? Que eu gravei Não vai expor em nada Edmin, olha só Hoje é segunda-feira Você não vai conseguir balada nenhuma Segunda-feira é pra você Pros adolescentes é tipo uma cesta Ah, tá bom Não entendi, pai Valeu Não, agora eu tô chateada com você Eu já fico chateada Porque tu não vai pra lugar nenhum Por que não? Não vai Eu vou sim Vamos Primeiro que você não vai conseguir pegar o... Vamos Por que não? O Henrique vai levar a gente O Henrique vai levar a gente Não vai nada, ele tá louco Eu vou mandar até mensagem pro Henrique Não A gente já mandou, ele já tá até chegando Ah, tá bom É sério Você vai cancelar a viagem? Ele nunca ia levar você sem falar comigo antes Não ia Sabe que não ia? Pai, por favor Só filma nosso look antes da gente ir Tá, pode deixar que eu vou filmar teu look Vem aqui que eu vou filmar teu look Filma Ó Vai Ó o look das duas Look pra dormir Pode fechar a porta Ismin, pode vir, pode vir as duas Pode graça Toma, toma câmera Você que para Você que para Vem logo Vem logo Vem logo Vem logo Vem pra que, pai? Abri a mão pra pedir, não Nem faz isso Ó, eu vou largar a câmera aqui Porque eu não tô de brincadeira contigo Pai, não Pai, não Marquei a câmera aí Poxa, pai, mas eu já marquei de encontrar meus amigos lá Vou tomar também, mas ainda pressão que eu não tomei Mas eu marquei de encontrar meus amigos lá Liga e desmarca Não tem como desmarcar Pai, todo mundo já saiu de casa Por favor Pai, por favor Pai, você dorme Você tá com sono Você dorme Dá umas 5 da manhã, eu tô voltando Relaxa Vai te catar, gente Vai Ti, você vai Ó, a gente vai sair Você vai estar dormindo Quando você voltar A gente ainda vai estar dormindo Aham Tá bom Eu trago o pão pra tu Eu trago o pão pra tu Eu trago o pão pra tu Nesse café da manhã Mismim, para de graça Parou Zé, parou Acabou Não tô de graça Acabou, acabou Eu não tava vendo o filme Nem vou ver mais Tava dormindo, Ti Tava não tava vendo o filme Tem que sair sem te dar tchau Mas não ia nem notar Da próxima vez Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair escondido Eu tava descansando Eu vou sair escondido Da próxima Tá descansando Sabe por quê? Porque você tá dormindo Você ia achar que eu ia mandar A gente tava lá em cima Eu ia sair E você nem ia ver Eu sei que você tá de palhaçada Então parou Não tô de palhaçada Eu só queria sair um pouco O curso é a adolescência Parou, parou Pode subir Pode subir Pode subir Dá uma volta de graça Tá amarrada Eu tava esperando mais gritaria Pra dar um pouquinho de emoção Na metrolagem Mas o meu pai estragou tudo Gente Não é? Ai, ai Eu não vou nem gritar Estragou tudo Eu não ia nem gritar Numa situação dessa Eu já sabia Eu não ia nem gritar Numa situação dessa Porque ela não é maluca Ele estragou tudo Você não é maluca Eu não consegui nem filmar As reações dele direito Porque ele ficava fugindo da câmera Ele tacava a câmera aqui Perdeu o tempo dela Se arrumando Porque ela não é maluca Perdeu o tempo dela Meu filho Eu tava falando super sério Tu vai pra tua cama Que eu vou curtir a minha noite Beijo pra você Manda uma mensagem pro Alex Pra ver se ele já viu a roupa da Amanda O Henrique O Henrique tá vindo O Henrique tá vindo Muito bom, Junho Eu tava falando com o Henrique ainda pouco O Henrique já tá no décimo sono dele já Então ele tá mentindo Você tá encobrindo a gente Henrique bom Bom demais Eu te amo Henrique Henrique nunca é Henrique Tá bom É isso, pai Você foi trollado Quer dizer A gente tentou, né Tentou E não conseguiu E não ia sair ainda Paty, você não acreditou nem um pouquinho Da próxima vez Eu faço um vídeo assim Sair escondido do meu pai A chance era zero Ele ia estar dormindo Ele não ia ver Ele não vai A chance de você sair era zero E se a gente saísse escondido Você não ia nem perceber Eu tava rogando aí Eu ia sair escondido Não ia sair escondido Enfim, gente Deu tudo errado nessa trollagem Me arrumei à toa Me arrumei à toa Mas A toa não Vai sair foto A toa não Que sai foto Eu vou sair também Espera, Lidu Tô brincando A gente não sai escondido De seus pais É sério, importante Tô brincando Não dura um passo pra trollagem, né Pai Vem aqui Falar com meus fãs A gente te ama A gente não vai sair escondido De você A gente vai sair com você Bora se arrumar pra noitada, velhinho Depois de um dia desse É impossível Ai, ai Enfim, gente Se vocês gostaram do vídeo Pelo menos eu tentei Tornal ao meu pai Deixa o like Se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho Pra não perder mais uma novidade Vai seguir ele no Instagram Ele é chato Mas sigam ele Vejo tantos vídeos Dos irmãos Cara, não tô nem falando coisa com coisa Então é isso, galera Já creve no canal Já creve no canal Já creve, gente Já creve, creve, creve Se inscreve no canal Deixa o sininho ativado E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Kisses, bye Kisses, kisses, bye, bye Tchau, tchau